Então vamos curtir. Ela não voltou, vou fechar esse bloco com ele, porque depois do intervalo tem o Gabriel e tem muito mais novidades ainda. Vamos lá. Juntos não saem de mim, sempre me vigiei, eu cuidei bem do jardim, mas a borboleta resolveu partir. Mas eu cuidei do que plantei, mas a semente do amor não quis brotar. Eu vigiei, sempre rei, talvez excesso do veneno da paixão, matou a semente do amor no coração, e ela não voltou. Tomei o cabisbaixo, tô pensando em você, pra quem vivia junto agora não sei viver, eu conto as horas pra você voltar. Momentos que vivemos juntos não sai de mim, sempre me vigiei, eu cuidei bem do jardim, mas a borboleta resolveu partir. Mas eu cuidei do que plantei, mas a semente do amor não quis brotar. Eu cuidei do que plantei, mas a semente do amor no coração, e ela não voltou. Mas eu cuidei do que plantei, mas a semente do amor não quis brotar. Eu cuidei do que plantei, mas a semente do amor não quis brotar. Eu cuidei do amor não quis brotar.